Aqui pessoal, pedimos um pouco de material, agora são 10 horas da manhã. A gente estava saindo para ir em Barnabas, aí o pessoal chegou, a gente pediu para entregar material esse final de semana. Pedimos um metro de pedra e dois metros de areia. Qual o trabalho para a gente ir mais tarde, Flávio? Infelizmente ainda a gente não consegue subir com o caminhão lá em cima para poder deixar material, mas quem sabe em breve a gente consiga estar subindo com o caminhão lá. Oi pessoal, estamos de volta aqui na estrada. Terminamos lá de fazer a demarcação da nossa casa e agora, olha, vejam bem, de volta aqui para levar mais material. Hoje aqui nós temos dois metros de areia e um metro de pedra. Isso aí já vai dar para iniciar a nossa construção. E hoje, vocês estão vendo ali, tem mais um ajudante. É a primeira vez que o Pedro está ajudando a gente a carregar o material? Nem sempre o Pedro está aqui com a gente, sempre sou eu e o Flávio que carregamos esse material sozinho. E hoje o Pedro está ali para dar uma força para a gente. Quem sabe hoje a gente adianta e faz mais rápido o serviço. Gente, aqui está meio escuro. Ainda está de dia, mas são quase 5 horas da tarde e nós resolvemos ainda carregar um pouco desse material para adiantar para amanhã. E a gente está esperando que dê tempo da gente carregar esse material todo. Então, fiquem aí, assistam conosco. Sejam bem-vindos para mais um vídeo, tá bom? Um abraço. Vai encher tudo primeiro, Vim? Eu tenho que... Não é possível. Eu peguei a luva e deixei lá. Eu estava com o tripé e a luva na mão. Mas se muito não, Vim, para vocês não ficarem... Para a gente não ficar carregando muito peso. Eu vou fazer isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto